Vou fazer logo, deixa eu ver... Vou fazer logo o primeirão, mano... Lá tá morrendo... Tô com aqueles carros difícil, mano... Tô com os carros difícil, mano... Eu acredito que... Tudo bem... O homem ainda está atacando, então... Então, volta aqui! Não está chegando mais... O que está atrás do meu fim, mano? O que é que está aí, mano? Tchau! Tchau! Pega! 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 Pega logo! Cadê a maleta? É o carro forte que vai pegar? É o camurão Tem pega aqui, ó... Eu acho que você conseguiu. Você vai em outro lugar, é? Não, eu acho que você não trouxe o copo aqui. Temos, tipo, suficiente para lidar com ele agora. Vou ligar para o leste. Ainda tem. Eu não tenho dinheiro. Ah, meu Deus. Tá bom, mano. Nossa, mano, tá me dando raiva isso aqui, velho. Peraí, me dá o camburão aí, então vou tirar a fita. Ah, cara, eu vou tirar essa fita. Vai, cara, eu deposito o que eu... Não, 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 não. Não, 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 não. Tá com o carro, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom Nossa, pra mim isso passou retão, velho Uma travadona aqui Liga logo pro leste, cara, aí eu vou bater no botinho isso aqui Por nós, bagulho pra ele Vamos entrar, amado O carro que eu pego, mano Carro de drift Sai daí, desgrama, o carro já é lento Carro de drift Meu Deus do céu, velho Ah não Nossa Nossa Tá até preguiça, mano, de andar nesse carro Mano, mano, tá nem pedido Ô, irmão Eu vou descer Eu vou descer dessa porra, filho Nossa, trem lento da velha Tá pro outro lado, cara Puxa Que deu uma partida do carro lá longe Bateu e foi E esse carro na contramão aqui É elétrico, eu vou dar uma empurrada Não mudou Não mudou nada Mudou sim Mudou mesmo, filho Até rápido, cara Ó, ó Ó, ó Velocidade Nossa Puxa em a frente 30 e 10 por hora Baixou pra 80 Ah Gosto de 30 Ah Caralho E aí Ah 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 O pessoal não pode sair. E aí carai. Ajuda também né. Vai vai vai. e aí 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 e a turma e vamos tá bem aí Há um sob na costa, agentes estrangeiros em todo lugar e não tem uma explanação real do que está acontecendo. Eu tenho certeza que há vídeos de conspiração sobre isso online, mas eu estou muito medo de assistir. Olha, vou fazer a última já. Olha a roupinha, moça. Padrão exterminador do futuro. Deixa eu botar um carro bom aqui. Eu nem conheço os carros que eu... O ciclone é top. Sumiu minha... Vou de Kuruma mesmo. Sumiu meu opressor. Vou pegar um para outro. Tem que ver que ela não está presa, carai. Está não. Quando está presa não dá para pegar outro carro. Eu acho que dá. Não dá, dá, né? Não dá para pegar outro carro. Não dá para pegar outro carro. O cara foi de Kuruma, mano. Não dá para pegar outro carro. É mesmo. O Avengers estão em um tombo de LSE. É um tombo de tombo de Meriwether. O Há hó. Essas são ruins pessoas. солicos que não sofrem. Eu tenho um barilho do carro. Na verdade, meus filhos com ele são muito bem-feitos. Você contratou o Meryl Weaver. O que é engraçado? Tão muito conhecimento local em economia tradicionalmente aversa. Com conhecimento local, você precisa ser brincando. Eles são maravilhosos consultores. Você conhece Don, Don Verstappel? Não. Um grande cara. Kitesurfer. Ele é uma inspiração para nós todos. Totalmente. O homem que derrubou o Meryl Weaver, deve ser outsourcing para a espécie política política. Eu quero dizer, o que é o Meryl Weaver, se 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 o Meryl Weaver já viu dentro de novo que ela já fez. A Meryl Weaver. Se você quiser armar os turrets de armas, tem autopilote. Exatamente a versatilidade que você precisará em uma situação de combate. Mas quando conseguimos, podemos usá-lo para lançar nossa operação na grande submarina da costa. Você sabe, a única que está controlada por uma unidade russiana russiana que está com o armazenamento de guerra. E estamos sendo pagados para fazer algo para fazer alguma razão. Bacana. Bacana. Bacana inglês. Governo de financiamento sure does fill up the bank account. This must be what it feels like to be a corn farmer. Family subsidized, only with extra murdering. Meu Deus, cara. Acredito que eu estou rindo lá, merda, velho. Ele falou. Nossa, deu uma travada aqui. Travou para mim também. Travou para mim a frente, parado. Colado em cima. Ixi, mudou de novo. Nossa, está que nem o PS3 já. Então. Vixe. Tem que comprar o PS4 Pro. Esses 5 eu vou comprar só quando eu lançar o outro. É bom, velho. É bom, velho. Já tem a TV 4K aqui. Vou ter que vender minha alma para mim comprar esses PS4 Pro. Ok. Estão chegando no pão do Meriweather Hangar. As cartas de chave vão te entrar sem distúrbios. Eu não vejo nenhum motivo de anteciparar qualquer coisa além de uma destruição. Gostaria de lado com o PS4. Isto é claro, eu pego meu e não vou comprar os PS3. Eu não sei. É claro que vocês vão comprar o PS4 Pro. Ah. 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 Oh. Ah. Ah. e aí o que o 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